Não se turbe o vosso coração, credes, credes em Deus, crede também em mim. A casa nunca fará em alguns dos braços, se não fosse assim, eu não vou te repetir, vou preparar-nos a lá. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diz-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho da verdade e da minha vida, e quem tem a paz, se não for e não for. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tem de visto. Diz-lhe Jesus, Senhor, nós somos o Pai, e nós vamos. Diz-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amares, amardes, guardarei os meus mandamentos, amém, e amém, amém.